Pronto, estamos gravando. Então, tem uma outra, tem também as maneiras de nós dizermos de nada, né? O nosso famoso de nada no Brasil aqui, né? A aula já começou, né? Não sei se vocês já perceberam, mas já estamos ligados. É que nem eu falo, as aulas nossas aqui são beber águas, é como beber água de hidrante, né? É bastante conteúdo. Então, voltando aqui para o nosso de nada, o nosso de nada, ele vai ser, tem várias maneiras de dizer de nada em inglês, né? E eu me lembro que eu levei, eu levei uns quatro meses, não tenho vergonha de dizer isso, levei uns quatro meses para descobrir como é que falar de nada em inglês. Porque eu nunca, é uma coisa que não existe uma tradução, né? Então, é, não existe uma tradução. Deixa eu abrir a lousa, né? Acho que é melhor, né? Esse negócio de chat não tá com nada. Só para quando vocês querem escrever para mim. Aí o chat rola. Então, fomos para o nosso quadro branco. Quem não conhece aí, quem é novo na casa, Temos aí o nosso quadro branco. E o nosso de nada, né? Vamos aqui, ó. Nossos de nadas, de nadas, de nadas. Os de nada serão, you are, you are welcome, que é o verbo to be. You are welcome. Tá? Você pode falar no problem. No problem é uma possível opção, no problem. E outra opção muito usada é my pleasure. My pleasure. Que é, prazer é meu. Então, tipo, no problem. No problem, no problem. Thank you. Oh, no problem. No worries. Eu já ouvi muito também. No. No worries. No worries. No worries. Tipo assim, não se preocupe, sem preocupações. Sem preocupações. No worries. My pleasure. No problem. You are welcome. São as maneiras que nós dizemos, os de nadas. De nadas, tá? Então, thank you. You are welcome. O thank you, também nós temos o thank you, thank you so much. Thank you so much. Também temos o thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. O you thank you so much. Thank you very much. Que é muito, muito, muito obrigado. Tá? São os mais usuais. Acho que a gente fechou aí os gradings. Eu esqueci esses aí. Eu vou colocar aqui o outro também. Que é o excuse me. O excuse me, ele é usado como o da licença, com licença. Então, agora vocês já sabem praticamente todas as maneiras de se... Enfim, de se... De se... De as saudações mais usuais, né? Tanto pra chegada, quanto pra saída. Já aprenderam que o good evening é quando você entra. E o good night é quando você sai à noite. Então, não iniciem as nossas aulas aqui dizendo... Oh, teacher, I'm so happy to be here. Good night. Não, good night é quando tá vazando. Tá chegando, é good evening. Beleza? Feito isso. Vou dar um save aqui na nossa lindíssima tela pra mandar pra vocês depois, né? No WhatsApp de vocês. Feito isso, nós vamos agora para a aula de hoje. Aula de hoje. Desvendando o terrível, amaldiçoado verbo... Aqueles que você vem 10 anos no colégio tradicional. E saem de lá sem saber como usar. Vamos matar esse verbo to be hoje. Vamos pegar ele pelo rabo. E eu espero com todo o meu coração... De hoje mesmo a gente já ver o verbo to be... Nos três tempos. No presente, no passado e no futuro. Vai ser tenso. É muita coisa. Vou tirar a chave do bolso aqui. É muita coisa, mas vai valer a pena. Fica por aí. Não sai da aula. Já manda aí um compartilhar nesse link aí da aula pros coleguinhas. Porque a aula vai ser show hoje. Bem, vou limpar minha lousa. Quem quiser copiar aí copiou. Mas eu mando pra vocês no WhatsApp depois. E beleza, lousa limpa. Vamos começar então com o nosso famoso... O to be. Vamos lá. To be é o seguinte, gente. O que que é o to be? O to be... Vamos definir aqui o to be pra que não haja mais confusão. Porque embora vocês acreditem que sabem o verbo to be, eu vejo uma saladeira só na hora de usar o verbo to be, tá? O verbo to be, o que que é o to be? O pessoal fala, o verbo to be é o nosso ser e estar. Ser e estar, ser e estar os cambau. O nosso verbo to be, ele é o seguinte. Ele é o nosso famoso é. Quando a gente fala nós é, nós somos, nós estamos, eles são. Tudo isso aí é verbo to be. O que que é o verbo to be, ó? Quando a gente fala assim, ó, cê tá cansado? Cê tá cansado? Ó, essa frase bem assim, né? Cê tá cansado? Ó, cê tá cansado? É o quê? Se a gente for escrever essa frase do jeito certo. É você, você está, está cansado? É isso aqui que a gente, é isso aqui que a gente quer dizer. Você, você está. Aí você fala, cê tá. Então, o tá, na verdade, é uma abreviação, né? Não coloquial, não culta do verbo estar, né? Então, a gente fala, cê tá cansado. Então, cê tá pobre, cê tá rico, cê tá cansado, cê tá em casa. Esse tá, 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 tá é o nosso verbo to be. Entendeu? É o verbo to be no inglês. Então, ó, estar em casa, está cansado. E perceba que estar em casa, ó, estar em casa indica o quê? Indica que você está num lugar físico. Físico, cê está dentro de casa. Então, cê está num lugar físico. Ó, estou em casa, estou no trabalho, eles estão em casa, eles estão no trabalho, eles estão na rua. Tudo isso indica lugar físico. Então, pega essa aí. Vem com o tio. Ó, estar em casa, local físico. Físico, 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 físico. Local físico, tá? Físico. Então, presta bem atenção. Local, cê está num lugar. Então, é, está, está, está. Tá em casa, tá no trabalho, beleza? Já pega aí na sua cabecinha, já põe aí na cabecinha que se você estar em casa é o to be, você estava no shopping ontem, também é to be no passado. Já guarda aí, porque nós vamos entrar nos três tempos verbais. Então, cê vai se sapatear na hora que começar a entrar nos outros tempos verbais. Então, assim, ó, estou em casa é presente. Estava em casa e agora não tô mais, já saí de casa. Ó, eu tava em casa. Agora não tô mais. Ó, eu tava, o tava. Lembra do tava? Eu tava em casa. Eu tava em casa. Esse tava é to be, tá? Porque indica um estado físico, de estar em um lugar fisicamente, tá? O outro estado que a gente se refere que é o to be no inglês é o tô doente. A gente fala, né? Tô doente. Tô doente. Acho que tem um acentinho aqui, né? Não, não tem nada disso, acentinho. Tá feio aquele acento ali. Doente. Doente. Tá certo. Tô doente, tá? Tô doente. Tô doente. Tô triste. Tô doente. Tô cansado. Tô... Aí você já tá vendo que você não tá mais falando de local físico? Agora você tá se referindo ao quê? Sentimentos, né? Sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções. Então, o verbo to be também usa pra sentimentos e emoções, tá? Ó, tô doente. Tô em casa. Tô pobre. Tô rico. Tô feliz. Tô milionário. Tô empolgado. Tô, tô, tô. E também nos outros, né? Pros outros pronomes. Eles estão pobres. Eles estão ricos. Eles estão felizes. Eles estão todo estado de sentimento e emoção. E local físico é um verbo to be, tá? Então, a pessoa tem que ser ou ela tem que estar de alguma forma. Outra coisa. É. O é, né? É. É. Então, é rico. Ah, João é rico. João é pobre. João não sei o quê. Maria está metida. Maria está casada. Maria era, ó, era, era. Maria era milionária e perdeu tudo e ficou pobre. Sei lá. Era. Era também é to be. Então, vocês têm que sacar que o sentiu to be como um estado físico, emocional, ou então um estado de doença. Pode ser. Acho que eu coloquei ali. Não, não coloquei doença. Um estado de doença. Tudo que indica algum estado, seja físico ou de um local, é o verbo to be. Beleza? Até aí. Dá um joinha na tela pra mim aí se você sacou essa pegada do que é o to be de verdade. Tarsilene, eu não vi o seu joinha. Isso me preocupa. Mostre o seu joinha se você entendeu. Onde que eu vou mexer? A Natália, a Natália eu vi. A Natália eu vi. Natália, obrigado. Obrigado, obrigado. O Alves, eu vi. Deixa eu ver. Vi, 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 vi. Foi. Então tá. Beleza. Por quê? Parece fácil, mas não é. A coisa complica um pouquinho quando a gente vai pro to be. Mas antes da gente ir agora pro to be, a gente precisa saber outra coisa que vem antes do to be. Se você é um aluno intermediário, já digo pra você que a aula é básica. Então fica chateado com o tio, tá? A aula é básica. Você vai pegar e vai olhar assim e vai falar, ah, eu já sei disso. É porque só você já tem mais nível. E aí a aula vai ser muito básica pra você. O que que é um pronome, gente? Gente, eu odeio falar esses nomes técnicos, tá? Que é o pronoun em inglês. O que que é um pronome, né? São aqueles I, you, they, they. Isso aqui tudo é pronome. He, she, it, tá? We, tá? Foi. Acho que foi todos. Então esses aí são os pronomes. Pra que que serve o pronome? Pra que que serve o pronome? O pronome serve pra substituir o nome próprio. Substituir. Então além de você falar, Joana é feliz, você vai falar, she is happy. Você substitui o nome Joana pelo she, que é ela. Ó, deixa eu colocar aqui a traduçãozinha aqui na frente pra vocês se orientarem legalzinho. Ele. Aqui é eles e elas. Ó, eles e elas. E o que que é interessante aqui, ó. Pode ser humanos e não humanos, tá? Mas Tiago, por que você tá pondo esse negócio de não humanos? Você tá muito louco, cara? Você bebeu café demais? Não. Eu tô colocando porque você precisa saber disso, tá? É humanos e não humanos. Por exemplo, vou dar exemplos. Cachorros. Vamos imaginar que nós temos dois cachorros. E aí o cachorro chama Totó e Lulu. E aí a gente não quer falar pelos nomes. A gente quer usar um pronome pra substituir o nome dos Totózinhos. Do Totó e do Lulu. Então ao invés da gente falar, Totó e Lulu estão doentes, a gente fala, estão doentes? A gente troca o Totó e Lulu pelo esse pronomezinho they aqui, que serve pra não humanos também. Ou seja, o cachorro não é humano. Então a gente troca pelo they. Então fica, they are sick. Eles estão doentes. Multa, multa que o filho gritou. Multa, Maria Cristina. Multa o filho gritou. Eu peguei, eu peguei, hein? Eu peguei, Maria Cristina. Multa aí, senão eu te derrubo da sala. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, Totó e Lulu, ao invés de você usar os nomes próprios, você vai lá e coloca they, tá? They, no lugar de não humanos, beleza? E serve pra humanos também. Por exemplo, elas estão conversando. They are talking. They are talking. Elas estão conversando, beleza? Então eu substituí, por exemplo, Patrícia e Joana estão conversando. Patrícia e Joana estão conversando. Ao invés de eu falar Patrícia e Joana estão conversando, eu tiro Patrícia e Joana e troco por they, que é elas, né? Elas estão conversando. They are talking. Então, é pra isso que serve. Só pra isso. Só pra você tirar o nome próprio e usar o pronome do lugar. Aí o que que acontece, né? O que que acontece? O que que os alunos confundem? Eles, às vezes, usam o pronome junto com o nome próprio. Então, por exemplo, eles querem falar assim, Ricardo é rico. Aí eles falam assim, ó. Ricardo, he is... Já vi, tá? He is rich. Ó. Aí ele colocou, Ricardo, ele é rico. Então ele colocou o pronome junto com o nome pessoal, junto com o nome próprio do Ricardo. Isso é um grande erro. Acontece com muita frequência. Quando você usa um, você não usa o outro. Ou você usa Ricardo, ou você usa he. E aí você pergunta assim pra mim. No seu coraçãozinho, através dos seus olhos, por isso que eu falo pra vocês ligarem o webcam, eu consigo ver que você tem uma dúvida aí e a sua dúvida é quando eu uso he, quando eu uso Richard ou Ricardo. Quando eu uso o, quando eu uso o outro. E a resposta, meu pequeno gafanhoto, é muito, muito simples. Você vai usar o nome próprio quando a pessoa que tá te ouvindo falar inglês não sabe do que você tá falando. Ou não sabe de quem você está falando. Se ela não sabe, imagina que tá eu e o Diego Batista aqui trocando ideia. Eu e o Diegão. Aí o Diegão fala assim, Hey, he is rich. Aí eu vou falar, Ué, he is, who is rich? Quem é rico? Quer dizer, ele falou, ele é rico? Ele quem? Eu não sei de quem ele tá falando. Aí ele fala assim, Daniel Soares is rich. Ah, então ele usou o nome próprio. Entendeu? Ele usou o nome próprio. Agora eu sei que ele tá se referindo ao Daniel Soares. Entendeu? Então, é aí que tá a sacada. Depois que ele usou o nome a primeira vez, o nome próprio da pessoa a primeira vez, você não precisa mais repetir o nome toda hora. Daniel is poor. Daniel is rich. Daniel is awesome. Daniel is intelligent. Ele não precisa ficar usando o mesmo nome próprio várias e várias e várias vezes. Ele pode tirar o nome próprio, ele pode tirar o nome Daniel Soares e usar o ri no lugar que aí eu já sei, eu que sou o ouvinte na conversa, já sei que ele tá falando do Daniel. Então, ou eu uso um, ou eu uso outro. Nunca uso os dois na mesma frase, tá? E espero que isso tenha ficado claro. E pra ter certeza que isso ficou claro, eu vou solicitar que vocês deem um joinha na tela de vocês aí, pra mim saber que ficou claro que usa um ou usa outro. Joilton, tudo certo, filho? Certou? Entendeu? Beleza. Debbie? Tamo junto? Darcy Lennie? Maravilha. Top, top, top. Deixa eu ver o chat. Tá, tá, tem só uns... Olá, olá, olá aqui. Beleza. Tem quatro pessoas na nossa sala que estão assistindo a aula silenciosamente sem que eu possa vê-los. É o Zé Saerbo, a Nísio, a Dressa e a Jaqueline. Vou pedir pra vocês liguem vossas webcams, tá bom? Por favor. Então, beleza. Opa, opa, opa. Vamos voltar então pra nossa whiteboard. Ok, estamos na whiteboard novamente. Então, é isso aí. Beleza. Por que eu tive que dar essa explicaçãozinha sobre pronomes, tá? Porque não dá pra entrar no to be. É meio esquisito entrar no to be sem a gente dar uma abordada básica nos pronomes. Eu. E é básico mesmo, tá, gente? Isso aqui é simples. Não tem que ficar dificultando nada, não, tá? Você. Aqui. Vocês também é you, tá? Então, eu vou colocar aqui entre um Szinho. Vocês também é. E aqui o it. Aí você falou, pô, Tiago, o seu falou lá do day que é usado pra humanos e não humanos, né? Plural. Deixa eu colocar aqui. Plural. Ó. Plural. Plural, humanos e não humanos. Por quê? Porque eles e elas não dá pra ser uma pessoa só, né? Eles e elas tem que ser mais de um. Então, é plural, humanos e plural, não humanos. Beleza. Agora, o it. O it, por outro lado, ele é singular, não humano. Sempre não humano, tá? Sempre não humano. Então, por exemplo. Ó. Essa garrafa que eu tenho na mão. Essa garrafa aqui. Eu sumi da tela aqui. Deixa eu... Ah, voltei. Pronto. Essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui, ela não é humana. É um objeto. Então, pra me falar que essa garrafa é preta, eu falo... This bottle... This bottle is rich. Bom... This bottle is black. Bottle is black. A garrafa é preta. Bottle is black. Tá? Então... Como eu me referi a bottle... Bottle seria o nome próprio dela. Como se fosse o Ricardo. Agora, se você que tá me ouvindo e falar inglês aqui com você já sabe que eu tô falando dessa garrafa, eu substituo o nome bottle, que é garrafa. Pelo pronomezinho it. Que é pra singular, que é uma garrafa só e é não humano. Então, eu falo... It is... It is black. It is black. E já tá entrando, inclusive, no to be, né? Que eu já tô usando os exemplos com o to be. It is black. It's black. It's black. It's black. It's black. It's black. It's black. Ok? Tá? Então, assim. Beleza. Não humano. Singular não humano. Então, se você vai se referir a computador, cachorro, mesa, porta... Tudo que não é humano, no singular, seja objeto ou seja uma ideia. Pega essa também, tá? Ideia não é humano. Então, se você vai falar, é uma boa ideia... Ah, é uma boa ideia. Como é que vai ser essa frase em inglês? É uma boa ideia. É uma boa ideia. It is a good... It is a good idea. It is a good idea. É uma boa ideia. Outra coisa. Não se usa o is sem um dos pronomezinhos ou sem um dos nomes próprios. Regrinha básica de inglês. Não se usa um is. Um is, tá? Que eu já vou explicar o que é mais a fundo. Mas não se usa isso sem um pronomezinho. Beleza? Ou sem um nome próprio. Então, o it, ele é usado pra não humano. Ideia não é humano. Tá? Nem pode... Aí tem um aluno que perguntou pra mim assim... Mas, teacher... Então, quer dizer que o it, ele é pra coisas que você... É... Coisas que você pode tocar? Coisas que você pode tocar que não é humano? Não. Porque ideia, você não pode tocar. Pensamento, você não pode tocar num pensamento. E ele também é governo. Governo de um país. Você pode tocar no governo de um país? Você consegue tocar, pegar o governo de um país? Você não consegue pegar o governo de um país. Então, ele é referenciado... Um país inteiro. Uma nação. É singular. Uma nação são muitas pessoas. Mas é singular. Entendeu? E aí você se refere sempre com o it, que é não humano. Nesse caso, o governo é não humano, mas nação seria people. E aí, é humano. Enfim, esse exemplo não serve. Beleza? Esquece o exemplo de nação. Vamos aqui no exemplo de governo. Governo e país é singular. O governo é singular. O país é singular. E não é humano. E aí a gente usa o it quando a gente vai tirar o nome próprio pra usar um dos pronomes. Beleza? E o it é nós. Nós mesmo. Nós mesmo. Outra coisa que a galera se estapeia aqui com os pronomes é o seguinte. O nós é assim. Quando que você vai usar um nós? Quando você se inclui na conversa. Então assim, por exemplo. Eu estou falando assim. Eu, minha esposa e eu somos felizes. Ó. Se liga só. Minha esposa e eu. My wife and I are happy. My wife and I are happy. My wife. Aí você fala assim. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Deu um bug aqui. Depois de I. Não tem que usar o am. Não. Nesse caso nós estamos se referindo aqui. Deixa isso pra entrar na aula de YouTube que vai ficar mais fácil de entender. Mas vamos só entender esse exemplo aqui. My wife and I are happy. My wife and I. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. My wife and I. Ó, tudo isso aqui, ó. Ó, my wife and I. Tudo isso aqui é o quê? Eu posso substituir pelo quê? Eu posso substituir pelo we. 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 Posso substituir pelo we. Ó. Aqui, ó. Vou pôr a mesma frase embaixo, ó. We are happy. We are happy. É a mesma frase. Essas duas aqui, ó, gente. Essas duas aqui são a mesma frase. Essas duas aqui são a mesma frase. Só que numa eu disse, minha esposa e eu somos felizes. E na outra eu disse, nós somos felizes. E aí depende do quê? Depende do quê? Escreve no chat aí pra mim. Quando que eu uso my wife and I? My wife and I. E quando eu uso we? Escreve no chat aí pra mim. Eu quero ver se você entende. Escreve. Vou esperar. Quando que eu uso my wife and I? E quando que eu uso we? Escrevam. Ousados. Escrevam. Quando que eu uso my wife and I? E quando que eu uso we? Sim, o Daniel escreveu, ó. We é quando se refere a nós. Isso aí a gente já sabe. Legal. Mas eu quero saber de vocês. Quando que a gente vai usar? Quando que eu posso falar my wife and I are rich? Ou my wife and I are happy? E quando eu posso usar we are happy? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Ficou bem confuso aqui o meu chat. Mas deixa eu acertar aqui. Everyone. My wife and I. Quando eu estou falando, a distância. Não, Diego, não é isso. Explique novamente, por favor, Helena. Numa conversa, quando... Já disse o nome. Boa, Débora. Quando sabemos quem nos... Boa, Dani. We are happy. Quando falo na presença da pessoa que estou falando. Não, Diego. Não exatamente. Então, assim. Você vai usar my wife and I quando a pessoa que está te ouvindo não sabe de quem você está falando. porque se você começar uma conversa assim, ó. We are happy. Você chegou assim. Imagina que você está andando na rua parou uma pessoa e falou We are happy. Nós somos felizes. O que você disse para ela? Nós somos felizes. Mas quem é nós? A pessoa não sabe quem é nós. Você parou ela no meio da rua e falou We are happy. Ela não sabe quem é você... A quem você está se referindo. Agora, se você estiver andando na rua e parar a mesma pessoa na rua que você nunca viu falar My wife and I are happy Essa pessoa tem 100% de certeza de quem você está se referindo. Ela sabe que você está falando de você... De mim, no meu caso. De mim e de minha esposa. Vocês entenderam? Entenderam agora? A pessoa precisa saber de quem você está falando. E aí, quando ela não sabe você tem que usar o nome próprio, né? No caso, meu esposo chama Tabata. Eu posso falar Tabata and I are happy ou eu posso falar My wife and I are happy. E aí, eu ocultei o nome dela. Mas, de qualquer forma, eu preciso indicar para o meu ouvinte de quem eu estou falando. Aí sim, aí sim, essa pessoa vai saber que eu estou falando de alguém que ela provavelmente conhece ou não. Enfim, mas ela vai saber. Beleza? E isso no início da conversação. Na continuidade, depois eu posso aplicar o verbo. Porque ela já sabe o que eu estou falando. Perfeita. Perfeita a colocar. Perfeita a dúvida. Exatamente. Iniciou a conversa, indique para a pessoa de quem você está falando, tá? Depois que você já se referiu ao nome da pessoa ou já se referiu ao doutor, ao médico, que a pessoa sabe de quem você está falando, você pode usar os pronomes. E aí, não precisa ficar repetindo o nome toda hora. Entendeu? É simples assim. Oi, Debra, manda. Me tiveram dúvida. Você colocou my wife and I. Por que que não pode ser o contrário? I and my wife? Não, não. É porque a esposa e eu. É, porque no exemplo é a esposa e eu. Mas é sempre nessa ordem, sempre a primeira pessoa, depois você vai falar de você? Sim, sim. É nessa ordem. É nessa ordem. Sempre o I vai para a segunda parte da frase, enfim. É nessa ordem. Essa é uma regra que se vê como padrão da linguagem, de norma da linguagem e é sempre o I vai depois. O I vai depois. Tá? Beleza. É, professor, Breno. No caso, eu posso usar o mi no lugar do I? Ó, eu não sou o Breno. Eu não sou o Breno. É que aqui eu estou usando a conta de um dos meus professores da escola. E aí acabou forçando o nome dele aqui. Eu sou o Thiago. Beleza. É o Thiago. Isso é verdade. Milton, a sua pergunta é se você pode usar o mi, né? Isso. Então, é que eu não lembro se você estava no primeiro pacote de aulas. Se você não está, eu vou lembrar vocês, mas o mi, ele é um pronome que recebe a ação. Ele recebe uma ação. Então, por exemplo, John sent me a letter. John sent me a letter. John me enviou uma carta. Aí sim, eu recebi a ação, eu recebi o verbo, aí sim eu vou usar o mi. No caso, quem faz a ação é sempre o ai. Então, como nesse caso, o ai está sendo feliz junto com a esposa, então teria que ser ai mesmo. Não pode ser o mi. O mi recebe a ação. Beleza? Beleza. Vou explicar isso mais a fundo. Agora eu quero ir para o verbo to be. Beleza? Então, gente, acho que agora que eu falei de pronomes, que era para ser uma introdução, mas aí vai surgindo dúvida e está tudo bem, é normal. Eu vou salvar essa lousa. Vou dar um save. Vou dar um clean para mim ter espaço aqui para escrever para vocês. Então, legal. Vamos ao cão do inglês que é o to be. Vamos desmistificar essa parada. Simples, simples, simples. Ó. Então, nós temos lá. Nós temos três. O to be, então, é o tá doente, tá pobre, tá rico, tá feliz, tava pobre, tava rico, tava na rua. Lembre, estado emocional e local físico. Tá do estado emocional e local físico. Mutem os mix. Mutem os mix. Mutem, mutem, mutem. Tá com dor de cabeça e com minha sazão? Não. Alguém fez uma pergunta da dor de cabeça. Repita. Alguém fez uma pergunta da dor de cabeça? Não? Mas eu vou responder que eu acho que eu entendi a pergunta. Essa pergunta é assim, estou com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça? Tô. Tô com dor de cabeça. Ou então, estou com dor de cabeça? Também é to be. E aí eu vou usar esses exemplos aí. Beleza. Então, é o seguinte, gente. Temos aí três formas. Três formas de to be. Uma forma é o is. O verbo to be, ele é um verbo que ele tem várias formas diferentes. Várias. Ele se usa também assim, nessa forma original dele. To be. To be. Ele também se usa nessa forma original, mas na forma dele, ele tem, na forma mais usual dele, ele tem várias formas. Um é o is, are, tá? Am, presente. Isso no presente. Deixa eu colocar aqui. Tá? Ó, presente. No presente, ele tem essas três formas aqui. No passado, ele tem essas formas aqui. Were. Was. Tá? E aí, no futuro, ele vai ter a forma will be. Tá? Pronto. Isso aqui, tudo é passado. Tudo isso aqui é verbo to be. Verbo to be. Simples, simples. E agora, nós vamos escrever algumas frases que vão esclarecer a vocês o uso e a aplicação do verbo to be da forma simples, simples e simples pra gente poder ir dormir com amor no coração e nunca mais odiar o to be. Então, é assim, por exemplo, vimos lá o I. I am happy. Certo? I am happy. Sou feliz. Sou feliz. I am happy. Se eu quero fazer uma pergunta, a gente só inverte o to be. Am I happy? Am I happy? Repitam comigo. Am I happy? Am I happy? Isso. Então, é I am happy. I am happy. É a primeira. E a segunda, am I happy? E aí, reparem o seguinte, percebam que na pronúncia eu dou uma ênfase na última palavra. No inglês, a gente sempre, quando vai fazer uma pergunta, enfatiza a última palavra. Prestem atenção, só escutem a minha pronúncia da primeira frase e em seguida da segunda frase. I am happy. I am happy. Segunda, am I happy? Am I happy? Am I happy? Am I happy? Então, percebam que happy sobe no final. Isso enfatiza que é uma pergunta. Você pode até fazer assim uma pergunta. Você pode até errar na gramática, mas se você souber por a entonação certa nas perguntas, a pessoa que está te ouvindo vai perceber que é uma pergunta. então se você falar I am happy e você falar I am happy e dar uma ênfase na última palavra, ainda que você errar e não inverter o verbo to be, a pessoa que está escutando você percebe que você está fazendo uma pergunta. Então, a ênfase é muito, muito importante. Então, fica Am I happy? Am I happy? Beleza. E aí, a negativa do to be é como se fosse a positiva, que é a primeira frase, com um noticinho. Not, bota o not ali. Então, fica I am not I am not happy. I am not happy. Eu não sou feliz. Tiago, e como é que fica a frase eu não estou feliz? É exatamente a mesma coisa, gente. É, eu não estou feliz e eu não sou feliz. Am I not happy? É, gente, só não, Anísio, muta seu microfone quando você vai praticando, vai voltando tudo para dentro da sala, a prática. Tiago, só repete a terceira frase, por favor, como é a pronúncia. I am not happy. I am not happy. I am not happy. Então, perfeito. I am not happy. Então, quando você fala I am not happy, o que acontece? A pessoa sabe que você não é feliz ou que você não está feliz. E aí, você me pergunta assim, pô Tiago, mas qual a diferença de não estar feliz e de não ser feliz? Olha, no português tem diferença. Não em inglês, a escrita é a mesma. E aí, vai do contexto, tá gente? Depende do contexto que você está conversando com a pessoa aí e aí a pessoa vai sacar se você é ou se você não é feliz ou se você não está feliz. Eu espero que vocês todos estejam felizes. Mas, essa é apenas uma observação técnica. E aí, nós temos uma pequena, temos as contrações, né? O que são contrações? As contrações são quando a gente junta uma palavra na outra. E Tiago, quando que é usado a contração? A contração, ela é usada muito no inglês falado. No inglês falado, eles usam muito a contração. Uma das contrações é essa aqui, quando a gente junta o I com o M. E aí vai ficar I'm. I'm. Tá? I'm. Então, ó, I am happy. Acompanhem comigo aqui, primeira linha. I am happy. Contraído fica I'm happy. I'm happy. I'm happy. I am happy. I'm happy. I'm happy. Tá, beleza? E a segunda contração que nós temos é quando nós temos aqui uma negativa. E aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente põe o Nesse, não, nesse caso aqui não, tem um tipo de contração, mas vai confundir um pouco a cabeça de vocês, que é o and, mas eu não vou usar agora. Vou usar só essa contração aqui, por enquanto. I'm happy. E aí quando você quer dizer o I am not happy, você usa dessa forma aqui. Depois, por exemplo, she is happy. Ela está feliz. She is happy. Contraído. Vamos à contração do she is happy. Ela é feliz. E aí lembre-se que a pessoa que está te ouvindo tem que saber de quem você está falando. tá? Eu vou considerar aqui como se a gente já soubesse de quem a gente está falando. She is happy. She is happy. She is happy. A primeira, she is happy. She is happy. E a outra, she is happy. E agora sim, cabe a contração da negativa. Negativa, mesma coisa. Vai o not aqui, ó, vai o notzinho. She is not happy. que contraída tem uma contração legal aqui que é isn't. Isn't. Que é quando você junta o is com o not. Ó, você junta essas duas palavras aqui, ó. E aí vira isn't. Tá, ó. Isn't. Isn't happy. Tá? Isn't happy. E aí vamos ver aqui a interrogativa, fazer uma pergunta. Ó lá. Is she happy? Is she happy? Olha o happy subindo no final. Is she happy? Is she happy? Então, beleza. Ó lá. Aqui você tem. E vamos pra terceira forma do to be que é o plural. They are happy. Vamos na contração. They, they're, they're happy. They're happy. Afirmativa. negativa, desculpa. They are not happy. Contração. They aren't, aren't, aren't happy. Tá? E aí, perguntas. Are they happy? Tá? Pronto. Are they happy? Are they happy? E aqui. They aren't happy? They aren't happy? Ou então, they're happy? Afirmativa, they are happy. Beleza? É isso aqui. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Pode mandar. Dúvidas. Manda pro tio. Essas contrações, elas só são utilizadas em conversação. Não em texto escrito. Também são usadas em texto escrito. Mas a função delas é escrever a linguagem falada. Então, ela é mais usada na linguagem falada. Então, por exemplo, no e-mail, pra um amigo, né? Você tá mandando um e-mail pra um colega. Geralmente, quando você tá mandando um e-mail pra alguém muito pessoal, uma namorada, um amigo e tal, você já percebeu que você escreve e-mail como se você estivesse conversando com a pessoa? Então, por isso que na escrita você vai ver, com certeza, essas abreviações, essas contrações. Porque são um e-mail de pessoas pra pessoas que são muito conhecidas. E aí, elas falam no e-mail como se estivesse conversando. Agora, quando você vai escrever um e-mail de uma aplicação de trabalho, pra aplicar pra uma vaga de trabalho, não é normal se usasse esse tipo de contração, porque é um e-mail mais formal. Você não conhece a pessoa do outro lado, ela não é teu amigo assim. E aí você quer, digamos que, impressioná-la com o seu, suas abilinguas linguísticas, e aí você não vai sair metendo um monte de contração, que é usado no spoken English, no inglês falado. Beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Show. Obrigado, senhor. Não, esquenta a cabeça, manda ali. Dúvida, gente, dúvida. É pra perguntar aqui na voz mesmo, não é pra mandar no chat, não. Manda aqui na voz mesmo. Quero saber se vocês têm dúvida aí. A linguagem informal você usa sem abreviação, e a linguagem informal com abreviação. Ó, não é exatamente uma regra, tá, gente? Pra que vocês entendam é isso. Não tô criando uma doutrina do formal e informal aqui, não, vamos seguir a doutrina do formal e do informal, não é isso. Eu tô explicando pra vocês assim, as contrações são usadas na linguagem falada do inglês. Elas são usadas na linguagem falada. E aí na linguagem falada, eles cortam as palavras. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês. Olha aqui. Como é que a gente, em português do Brasil, eu tô em Portugal, vocês sabem disso, mas no português do Brasil, como é que a gente fala assim, ó, a gente fala assim, pega aquela chave, pega a chave pra mim ali, aí a pessoa fala assim, onde é que tá a chave? Aí eu pego e falo pra pessoa assim, tá dentro da gaveta. Tá dentro da gaveta. Ó, tá dentro da gaveta. Isso é o spoken português, né, o português falado. Tá dentro da gaveta. Tá dentro da gaveta, o que que é? Está, vocês tão rindo, né, mas vocês falam assim que eu sei. Quem não fala que atire a primeira pedra. Tá dentro da gaveta. Esse tá dentro da gaveta, o que que ele é? Ele é o nosso português falado. Mas aí a gente escreve, quando a gente vai escrever um e-mail pra um colega, a gente fala, a gente escreve assim, ó, a gente escreve assim, ó, Jesus, Nazaré, deu um bug no negócio aqui. peraí, 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 Aqui. Aqui. Ota! Ajuda, senhor. Aí, tá dentro da gaveta. Você escreve assim, tá dentro da gaveta. Tá dentro da gaveta. Não, você escreve, está dentro da gaveta. Então, não é uma doutrina do formal e informal. É o jeito como é falado no dia a dia. Beleza? Então, tá. Vou tirar o tá dentro da gaveta aqui. Então, é isso, é isso. Essas contraçõesinhas, é o jeito que a gente escuta eles falando. Se a gente escuta um filme, a gente não escuta eles falarem assim, She is happy. Oh, she is not happy. Is she happy? A gente não escuta assim, a gente escuta assim, She isn't happy? Oh, really? I think so. I'm not sure about that. Oh, she isn't happy. Oh, she isn't happy. Are you sure about that? No. Is happy? Oh, is great. She is happy. She is really happy. Então, a gente só escuta as contrações. Eles vão cortando as palavras. Então, eu tô ensinando pra vocês aqui como que aparecem as contrações. Beleza. Mais dúvidas? Podemos seguir? Gente, eu sei que vocês são tímidos. Também tem essa. E eu não quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam corajosos, ousados. Então, mandem suas dúvidas. Beleza. Então, tá aí. Eu vou seguir. Vou supor que vocês entenderam tudo. Mas eu tenho certeza que ainda tem dúvida. Então, esse é o verbo to be no presente, tá, gente? No presente. Vou dar um save aqui na lousa, que eu vou limpar lá daqui a pouco. Então, esse é o verbo to be do presente. Vamos ver o verbo to be do passado? Ele não muda muito, tá? Ele não muda muito daquilo que a gente já tá vendo aqui. Deixa eu só... Essa manchinha aqui eu... Ah, consigo apagar. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui mais uma... Vou apertar um pouquinho aqui, pra caber o outro bloco de texto. E eu quero colocar aqui na frente, pra gente poder comparar. Então, legal. Ó, vamos lá. Então, nós temos agora o verbo to be do... Eu quero já ir direto pro passado. Diferente do que as escolas de inglês ensinam só o presente, depois ensinam só... E eu quero que vocês saibam o seguinte, a aula não vai ficar assim, tá? Toda focada em gramática, em regrinha. Não é isso que eu quero pra gente, gente. Vocês não vão dar aulas de inglês. Vocês vão apenas falar inglês. Então, realmente não quero que a gente fique tão focado assim em gramática. A gente só precisa passar por isso, porque é uma base. É só a cama, pra gente poder seguir em frente. Então, beleza. Ó, então, vamos ver a mesma frase no passado, ó. I was happy. Eu era feliz. Eu era. Eu era. Percebam que, quando você usa was, was, e a pronúncia é was, quando você usa I was happy, o que você tá dizendo é que você era feliz. Era. A ação já acabou, já ficou no passado. Você era feliz. Agora você não é mais. Você entende? Isso que quer dizer essa frase. Você era. Agora você não é mais. A ação terminou. A ação terminou. I was happy. I was not happy. Percebam que os padrões, procurem esses padrões, percebam que os padrões se repetem. I was not happy. Tá? E aí temos uma contraçãozinha. I wasn't happy. I wasn't happy. I wasn't happy. Depois nós temos a pergunta, a pergunta que segue o mesmo padrão. Was I happy? Was I happy? Eu, era eu feliz. Era eu feliz. E a de cima é, eu não era feliz. Eu não era feliz. E a primeira frase é, eu era feliz. Eu era. A segunda, eu não era feliz. E a terceira, eu era feliz. I was. Was I happy? Was I happy? Beleza. Foi. Segunda forma, she. She was happy. Mesma coisa. Tá? E aí eu já vou explicar, tenham calma. She was. Opa, pulou lá pra cima. she wasn't or she was not que tem happy, que tem uma contraçãozinha aqui. Ó, presta atenção na contração que vai aparecer agora. She wasn't, de novo. Wasn't happy. E aí, was, was she happy? Pergunta. Beleza? Vamos já logo aqui pro plural. Ó, were, então vai ser they were happy. Negativa. They were, were not happy. They were not happy. Já vou pôr as contrações. Calma. Were they happy? Pergunta. Were they happy? E aí, vamos às contrações. They weren't, weren't happy. Minha filha tá falando Mike ou não sei o que aqui. Eu vou ter que dar um multi nela. Tirá-la da sala, igual eu faço com vocês quando falam de mim. Ai, ai, ai. Me ajuda. Então tá bom. Olha aí. Então, eu vou explicar pra vocês então o que nós temos aí na tela. Passado, tá? Agora eu vou agrupar aqui embaixo os blocos aqui, ó. eu vou agrupar que vai ficar bem facinho de vocês entenderem. We, you, we, you, they. We, you, Beleza. Então esse cabrinho aqui vai usar am, vou colocar em letra maiúscula, am, e vai usar am and was. Esse outro cabrinho aqui vai usar, esses três aqui são singulares, ó. Singulares e vão usar e vão usar was, is and was. Tá? E esses aqui são plurais 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 e vão usar are and were. Tá? Beleza. Então temos aí, ó lá. Então toda vez que você vai usar, pode ser John, você vai usar um is se for presente. Você vai usar um is se for presente e vai usar um was se for passado. se for se você tirar o nome John e usar he, você vai usar um is no presente e um was no passado. Nós. Se for Joana e eu, minha esposa e eu, Patrícia e eu, eu, Paulo, Ricardo, eu, Ricardo, Maria e João. Se tiver sempre se incluindo na conversa é um i, aí você vai usar are ou vai usar were. Are para presente, were para passado. A mesma coisa com they. are para presente, were para passado. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos, né, gente? Acho que não, acho que dá para entender. Beleza. Ó, então nós vamos escrever algumas, como que nós vamos fazer? Agora nós vamos praticar, vamos praticar bastante. Tá? Eu quero, eu vou fazer diferente do que a gente tem feito. deixa eu dar um save na lousa. Quero fazer uma aula mais conversada. Né? Uma aula mais conversada. Nada de muita escrita. Para a gente praticar um pouquinho da pronúncia, né? E tal. Eu vou dar um save, vou limpar a minha lousa e agora nós vamos praticar um pouquinho de speaking. Então, eu vou escrever algumas frases em português e vou pedir para que vocês a gente vai conversar um pouquinho com essas frases em inglês. Então, por exemplo, umas delas já apareceram aqui hoje, outras não. It is a good idea. Não. Eu vou escrever em português. Ok. É uma boa ideia. Vamos começar com o que a gente já viu. Você Simples, tá, gente? Você está triste. Vou mudar essa aqui. Você está triste e vai ser uma pergunta. Não sei se está triste. Ele é um médico. Gente, não fala ainda. A gente vai ter a hora de falar. Segura aí. Segura as emoções. Olha, eu botei ainda... Oi, que trapaceiro. Eu ainda coloquei a resposta ainda. Isso é que dá dar aula em português e inglês tudo ao mesmo tempo. ele é um médico. Eles são crianças. Estou criando tudo agora essas frases. Eles são crianças. Ela é uma bebê. Paulo é meu amigo. John é meu chefe. aí. Aí vocês vão falar assim, Tiago, mas eu não sei como é que fala chefe. Ah, mas eu não sei como é que fala... Gente, pega o Google Tradutor aí, procura essas palavrinhas, não perca a oportunidade de praticar, porque eu vou corrigir sua pronúncia. Eu quero corrigir sua pronúncia. Então, pega o Google Tradutor, vê como é que é a palavra que está aparecendo aqui que você não sabe e escuta ela, clica lá no Google Tradutor para ele pronunciar para você, escuta e aí você, na hora que eu falar para você, você fala a frase. O importante é você praticar. Já vai destravando o seu inglês. Ó, aqui não, aqui é ambiente de aprendizado. Não quero ver ninguém sacaneando o colega. Se zoar, eu capoto da sala mesmo, sem dó e sem amor, tá? Não quero zoeira aqui com o cara que errar, beleza? Risadinha e presepada. É pá, a coisa é legal. Deixa eu ver aqui. Eu quero criar mais algumas aqui. de Julia, Julia era linda. Pedrinho e Silas eram amigos. 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 Elas estavam estavam tristes. Michael, Michel, Michel, Michael, era rápido. Eu acho que tá bom. Vai ficar uma para cada uma? Vamos ver? Deixa eu ver se vai ficar uma para cada uma aqui. Quero pelo menos uma para cada uma. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pessoas. Gente, hora da coragem. Eu preciso da coragem de vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito. Olha, tem gente que é a sala da sala. Pai de amor. Gente, não. Tem gente que desligou da sala. Que isso, gente? Que medo é esse? Tá repreendido em nome de Jesus. Isso não pode ser coisa dessa. O cara correu na sala. Falei, vai fazer exercício. O cara desligou. Temos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze pessoas. Vamos ter quatorze frases? Eu quero... E aí, agora, todos vamos aprender juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Faltam três frases. Vamos continuar escrevendo aqui. Vou bolar, vou bolar. Quero presente... Eu tenho um problema sério. Que eu meto português com inglês. Era. Rápido. Paulo E eu Não Estava Em casa Paulo e eu não estávamos em casa Ricardo E Sara Estão Casados E Deixa eu ver mais uma Brasil É Um grande País Tudo com o to be Beleza. Então, nós vamos fazer assim. Nós podemos fazer de alguma forma. De uma forma aqui. Nós podemos sortear Nós podemos sortear Nós podemos sortear Ou nós podemos... Ou eu posso sortear Pela... Pela... Pelo método Arbitrário, né? Tipo assim... Você! Fale essa! Então, podemos... Ou nós podemos... Cada um escolher a sua frase. É Ó, mas eu acho que esse negócio de escolher é o seguinte... É meio chato isso que tem amigo que vai escolher as frases... Vai escolher as frases fáceis, né? Tem algumas fáceis... Tá? Então, eu vou dizer. Eu posso falar para todas aí. Quem quer falar para todas? Um pode escolher uma frase para o outro falar. Não. Ah, legal. Gostei. Quem foi que deu essa sugestão? Só para me saber. A Jaque. A Jaque? Deu a ideia de... Deu a ideia de... Um... Você escolhe para o colega falar? Gostei. 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 Legal. Então, vai lá. Eu vou começar, então. Tá? Eu vou começar aqui. Darcy Lennie. Mas a gente não sabe o nome de todos, hein? Ah, não aparece para vocês o nome do colega? Não. Aparece. Aparece sim, ó. Tá aparecendo. Gente, eu vou bater papo ou calma no mesmo. Eles agudem dia. Vamos lá. Então, vamos lá. Calma, calma, gente. Calma aí. Não saia atropelando, não. Bem, vamos fazer assim. Para ficar um negócio organizadinho. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Para ficar mais organizadinho. Tá bom? Então, vamos lá. Darcy Lennie. Primeira frase. É uma boa ideia. Como é que fica essa aí? Então, eu vou corrigir a sua pronúncia, ó. It is a good idea. It is a good idea. Daniel Soares. A segunda frase. Você está triste? Uma pergunta. Se fosse escolher eu escolheria essa. Ai, eu falo. Gente, não sopra. Daniel Soares. Seu microfone está mutado. Aí, pode falar. You are sad. Não. Sim. O jeito certo é... Are you sad? Are you sad? O ar vai primeiro. Vou colocar e vou apagar aqui. Are you sad? Assim. Are you sad? Beleza? Próximo. Eu quero Natália. 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 Ele é um médico. Como é que fica? He is a doctor. He is a doctor. Perfeito. Debbie. Eles são crianças. They are children. A pronúncia correta é children. Children. They are children. Beleza. Vou escrever na frente e vou apagar. They are... Children. Children. Tá? Beleza. They are children. Próximo. Deixa eu ver aqui. Vai ser o Dalmo. Dalmo. Ela é uma bebê. She is a baby. She is a baby. Perfeito. She is a baby. Correto. Jonathan Alves. Paulo é meu amigo. Paulo and my friends. Paulo is my friend. Tá? Vou escrever na frente e vou apagar. Paulo is my friend. Is my friend. Beleza? Diego Batista. John é meu chefe. John is my boss. Perfeito. John is my boss. José Sérbio. Júlia era linda. Passado. Frase no passado. Júlia era linda. Júlia was beautiful. Júlia was beautiful. A pronúncia correta é was. Tá? Júlia was beautiful. Júlia was beautiful. Ela era no passado. Agora ela não é mais. She was beautiful. Beleza. Ou Júlia was beautiful. Jaqueline. Pedrinho e Silas eram amigos. Pedrinho e Silas were friends. Were friends. Perfect. Good job. That's awesome. Maria Cristina. Maria Cristina. Elas estavam tristes? Maria Cristina. Eu não ouvi sua resposta. Elas estavam... Como? She is a rap. Não. Elas estavam tristes. Essa frase aqui, ó. Uma pergunta. I... Vamos lá. Então, fica assim, ó. Were... Tá? Were... They... Were they... Sad. Were they sad. Tá? Were they sad. Were they sad. Elas estavam tristes. Were they sad. Beleza? Foi. Então... Michael was... Acho que saiu gente da... Ah, Joe Hilton. Joe Hilton. Joe Hilton. Michael era rápido. Michael was... Michael... Was fast. Michael was fast. Perfeito. Ele era, agora não é mais. Michael... Was... Michael was... Fast. Tá? Michael was fast. Beleza. Paulo... Dani, Dani, muta seu microfone. Dani, tá muito retorno na sala. Obrigado. Debbie. Paulo e eu... Que no caso é você. Esse eu, tá? Não sou eu. Esse eu é você. Paulo e eu... Não estávamos em casa. Não? O and I weren't in the house? É, a pronúncia é weren't. Weren't. Paulo and I weren't... Weren't at home. At home. Weren't at home. Tá? Será que você vai usar o home? Que é casa, né? Vai usar o at junto. At home. Beleza. Dalmo, manda aí pra mim. Ricardo e Sarah... Estávamos... Estávamos, tá certo. Paulo e Sarah estão cansados. Casados. Casados. Casados, desculpa. Ricardo e Sarah... Are married. Isso. A pronúncia correta é married. 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 Desse jeito. Married. Eu costumo falar que é um espirrinho de velha no final. Married. 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 Ok? Ah... Eu quero que o... Faltou alguém, gente? Jaqueline. Diego Batista, vai. Manda essa aqui. A última. Brasil é um grande país. Brasil. It is a big country. Quase. Então, o que você falou foi isso aqui, ó. Brasil. Brasil. It is a big... Brasil is a big country, né? Isso. Não usa... Não usa o nome próprio junto com o it. Beleza? Então, Brasil is... E a pronúncia, gente, ó. Presta atenção na pronúncia. Muita gente pronuncia essa palavra aqui como country, que é uma dança lá, muito louca, tal, sertaneja. A pronúncia correta é country. 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 O Brasil is a big country. Não, é country. Can. Como se fosse assim, ó. Can. Country. 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 E se escreve assim, ó. E a pronúncia é country. Country. Okay? Brasil is a big country. Alright? So, então, ela é uma boa ideia. It's a good idea. Você está triste? Are you sad? Ele é um médico. He is a doctor. Elas são crianças. They are children. Ela é uma bebê. She is a baby. Paulo é meu amigo. Paulo is my friend. John é meu chefe. John is my boss. Julia era linda. Julia was beautiful. Pedrinho e Silas eram amigos. Pedrinho e Silas. Ou então, they. Se a pessoa já sabe de que eu estou falando. Were friends. Elas estavam tristes. Are they sad? Are they sad? Michael era fast. Era rápido. Michael is... Was. Michael was fast. Paulo e eu não estávamos em casa. Então, é uma pergunta... É uma frase no plural com Paulo e eu. Nós poderíamos substituir por we, certo? E é uma frase no passado negativo. Então, Paulo e eu weren't at home. Weren't at home. Só vou colocar o weren't pra vocês aqui. Weren't. Tá vendo? Weren't, que é o were mais o not contraído. Weren't at home. Ricardo e Sarah are married. Presente. Are married. Brasil is a big country. Tá? Jóia. Praticamos. Corrigi as pronúncias. Fiz as acentuações. Fiz as leituras. Beleza. Agora eu vou fechar a aula com o verbo to be no presente, que é bem facinho. Bem facinho. Então, por exemplo, ó, se você pegar e falar assim, é, é, eu vou, é, eu serei rico. Então vai ficar, I, eu vou pôr em português primeiro. Eu serei, pra ficar salvo na lousa. Eu serei rico. I will be rich. Pronto. Muito fácil, futuro. Muito fácil, futuro. Muito, muito fácil. Mesma coisa. Ela, ela vai ser feliz. Ela vai, ela será, né? Vou colocar aqui assim. Será feliz. Futuro, né? Futuro. Futuraço. Ela vai ser ainda, nem é ainda. Ela vai ser, she will be rich. She will be happy. Will be happy. She will be happy. E aí, pra fechar, o pluralzinho básico da gente, aí, o plural nosso de cada dia, é, eles são, eles estão em casa. Eles estão em, eles vão estar em casa. Ou eles estarão, né? Tanto faz. Eles estarão em casa. Futuro também. Tá vendo? Futuro também. They, they will be at home. They will be at home. Beleza, gente? They will be at home. Futuro, futuro não tem o que falar, né? Vamos só ver aqui. Negativa do futuro. Vou pegar as três mesmas frases. Eu serei rico. Ela será feliz. Eles estarão em casa. Vou pegar as três fases. Vou passar pra negativa do futuro. Negativa do futuro. Então, vai ser, eu não serei rico. Espero que isso não seja verdade. Impótese alguma. Eu não serei rico. Vai ser, ó. I will, aí. Gente, aqui é muito importante vocês prestem atenção. Will not. Existe? Existe, tá? Não é errado, não. Existe. Mas a gente vai ouvir muito isso aqui, ó. Want. Tá? Want. E existe, tá, gente? Não é que não existe o will not. Mas vocês vão ouvir muito want. Então, eu já vou ensinar direto want. Direto. Porque é o que você mais 90% das vezes vai ouvir. Reach. I want he, reach. I want, reach. Tá? A segunda frase, né? Ela será feliz, que vai se tornar she want. Opa, desculpa, perdão. Perdão, perdão, perdão. Faltou o bi aqui. Ela não será feliz. Ela será feliz. Ela não será feliz. Ela não. Obrigado, Dani. Ela não será feliz. She won't be happy. Tá? E a última frase, elas... Não estarão, não estarão, não estarão, não estarão em casa, que vai se tornar they want be at home. Beleza? Tranquilo, gente? Até aí. E agora, pergunta pra gente fechar a nossa aulinha de hoje, a nossa aulita. Interrogativa. Tá? Eu vou dar um copy aqui na frase, pra não ficar, né? Escrevendo tudo e tomando o precioso tempo de vocês. E vai ser, então, I... Opa! Perguntinha. Vai ser... Ó, will... Will... Will I... I... Be... Reach? Reach. Ó, dica pra vocês, pra não confundir. Será que eu ponho will be I, ou will I be, pra não confundir, lembre que sempre o pronome vai colado na palavra, tá? Sempre, sempre. Então, por exemplo, se você olhar no verbo to be aqui, em todos os exemplos que a gente deu aqui, sempre é she is happy, então o is vai colado com she, they are said, they are said, o are vai colado com they. É sempre assim, quando inverte pra fazer pergunta, é sempre coladinho também, nunca vai nada entre eles. Assim vocês não confundem. Então, ó, vou pegar essa última. Ó, ela não será feliz, que é uma pergunta, ela não será feliz. Vai se tornar... Will she... Will she be... Will she be happy? E a última aqui também vai virar uma pergunta. Que vai se tornar... Will... Will they... Will they be... Will they be at home? Will... Will they be at home? Eles estarão em casa. Will they be at home? Pergunta. Beleza, gente? Ficou bonitona a nossa lousa, né? Vocês estão comigo aí, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Dúvidas pra gente encerrar? Eu tô vendo que vocês estão bem. Vocês começaram meio down, meio pra baixo, mas vocês ficaram animados durante a aula. Percebi que vocês gostam... Percebi que vocês gostam... Vocês gostam de falar, né? Ô, Thiago. Fala. No caso aí, as negativas aí em perguntas, o não não entra? Negativas em perguntas? Isso. Ah, tá, tá. É porque eu copiei, né? Boa. Como eu dei um Ctrl C ali, aí ficou... Aí ficou uma... Boa observação. Boa. Então tá aqui. É uma pergunta... Ela não é uma pergunta negativa, tá? Ela é uma pergunta afirmativa. Boa. Boa observação. É que eu dei um Ctrl C em cima e esqueci de tirar o não. Obrigado, Joel. Dúvidas? 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 No caso, no caso, o inglês também não tem perguntas negativas, tem? Tem. Tem perguntas negativas. No caso, como eu faria uma pergunta negativa aí? Tá. Como é que eu faria uma pergunta negativa? Deixa eu arrumar um espaço aqui pra colocar aqui. Então, por exemplo, ó. Vou fazer uma pergunta de cada aqui na negativa. Gente, pergunta... Ah, não. Não vai dar. É porque vai ficar muita coisa. Ó. Mas eu vou fazer uma só, então. Ó. Aren't... Aren't they happy? Ó lá. Essa aqui, gente, ó. Pergunta do nosso amigo Jô Yilton. Ó. É uma pergunta na... É uma pergunta na negativa, gente. O que que é uma pergunta na negativa? É uma pergunta que ela já começa negando. Então, fica assim. Essa pergunta assim, ó. Eles... Eles... Ou elas, né? Elas... Elas não... São... Elas não são felizes? Percebam que a pergunta já é negativa. Elas não são felizes? Elas não são felizes. Então, ao invés de perguntar... Are they happy? Elas são felizes? Eu perguntei... Aren't they happy? Elas não são felizes? É uma pergunta também. Só que já é uma pergunta negativa. Ela existe em inglês, sim, tá? True. E ela se aplica a todas as... Todas que a gente aprendeu. Por exemplo, passado, futuro... Todos os to be's aí que a gente aprendeu hoje... Existem perguntas negativas. Minha dúvida era essa. Se eu pude botar o wasn't word na frente do sujeito. Pode. Se for uma pergunta, pode. Não só pode. Como se for uma pergunta negativa, deve fazer assim. Então, por exemplo, aqui, ó. Was... Ó. Was... Wasn't... Oh, meu Deus, subiu. Aqui, eu bato no teclado e ele joga lá pra cima, né, nosso? É embaixo. É. Aqui, ó. Wasn't... Wasn't she... Wasn't she... Lazy... Wasn't she... Lazy. Lazy? Ela não era preguiçosa. É. Ela não era preguiçosa? É uma pergunta. Ela não era preguiçosa? Por que que agora ela tá tão trabalhadora? Sei lá, no contexto, entendeu? Ela não era preguiçosa, tá? Uma pergunta negativa. É uma pergunta negativa. Wasn't... Wasn't... Hã? Opa, obrigado. Wasn't... Very simple question. Wasn't he... Poor? Wasn't he poor? Ele não era pobre. Wasn't he poor? Ele não era pobre. Agora ele é rico. Aí, ó. Now... He is... Ó, verb to be the man. Now he is rich. Tá? Wasn't he poor? Now he is rich. Ele não era pobre. Agora ele é rico. Beleza? Então, vale também. Gente, temos aí dúvidas? Espaço pra dúvidas? Tchau. Mais algum? Oi? Eu queria saber se... Quanto que você vai aplicar o do you die? Quando eu vou aplicar o quê, Debbie? O do you die? Pra pergunta. O do you did? Ou do you doesn't? Doesn't. Ah, do you doesn't. Ah, o do you doesn't. Então, quando você não tem o to be, quando você não usa o verbo to be, você tem que usar o do you does. Ah, tá. Entendeu? Então, quando a pergunta... Na negativa também. Na negativa também. Quando você não tem... O to be, ele não funciona. Não. Você não pode usar do e to be na mesma frase. Ah, tá. Tá? Não pode usar. Então, você vai usar o do quando você não tem o to be e quando você tem o to be, você não usa o do ou um ou outro, tá? Eu sempre confundo. É, eu costumava confundir também quando eu tava bem no comecinho, eu confundia muito também. Mas aí, depois eu saquei isso, assim. Fui percebendo, observando padrões da língua que, de repente, eu percebia que quando tinha o to be, não tinha do. Quando tinha o do, não tinha to be. Eu falei, opa, isso é uma regra. Isso aqui nunca se mistura os dois. E aí, acabou que não cheguei nem a ler nenhum livro sobre isso, mas eu percebi que eles não se misturam de forma alguma. Tá bom. E quando eu percebi isso, salvou minha vida, né? Simplificou muito do meu inglês. É. Beleza. Eu também era essa negativa aí, eu perguntando. Se ela era negativa, se ela era interrogativa. É. Não, interrogativa, perguntas negativas, né? Elas existem. Gente, show de bola. Alguém tem mais dúvidas aí? Não, não, não? Eu vou encerrar a aula. Agora é o momento, vou dar um safe aqui pra poder mandar pra vocês. Agora é o momento da nossa tão querida e amada self, né? Vocês são muito lindos. Todo mundo aí de bem, bem... Todo mundo bem produzido hoje. Natália com os cabelos loiros dela, soltos ao vento. Muito bem, muito bem. Ah, o José Sérgio, apareceu. Ele gosta da foto. Bicho, não é nada. Ele gosta da foto. Maria Cristina, apareça para que nós possamos... Para que nós possamos tirar uma foto. Apareça, Maria Cristina. Maria Cristina, apareça. Maria Cristina, chamando. Vou contar até três, se você não apareceu. Ah, apareceu. Eu já ia te tirar da sala já, porque não aparece. Ela é muito tímida. Não precisa ficar com vergonha, não. Muito bem. Pessoas, 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 pessoas. Um belo sorriso em vossos rostos. E em três, dois, um... E foi, 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 foi. Obrigado, gente. Hoje a gente encerramos a aula aí. E vou enviar o conteúdo para vocês, então, aí, pelo WhatsApp, pessoal de vocês. E se vemos na quinta-feira. See you. Bye, bye. Obrigado, Thiago. Bye.